MÚSICA 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 A ele mais uma vez, o Abrara, põe nome do... Eleodoro, Eleodoro é o presidente da associação e o vice-presidente é o Ticão. Aí o Ticão também tá pra ele, Ticão dando uma força para a cidade de Maracajú. O líder da palma, o Fábio, o Bertiel, passa ali, o Fábio Bertiel, o Diego Pique vai brigando pra cima do Fábio, a briga vai ser boa entre os dois pilotos, já vai repassando a reta, abre com o Diego Pique. ...pra cima do Fábio Bertiel, o segundo, o terceiro colocado, o Lico Solito, o quarto colocado, o Evandro Santos, o Flamim, passa também na sétima colocação ali, o Flamim, a Mariana Bragoza, essa oitava colocado. Ela que vai brigar agora pra cima do Flamim, ela que vai pra cima do Flamim, a Mariana Bragoza. O líder passou por ali, mas está levando uma pressão ali, o piloto forçando aqui no Vale, ele sabe que vem pedreira pra cima dele. Por ter uma associação de Velo... Não é fácil, é uma pista maravilhosa, uma das pistas, das melhores pistas que temos na cidade de Carapó. Parabéns, prefeitão, parabéns, André Mers, parabéns, Leônidas, o Gordo da Tigre, que é o vice-presidente, Rádio Edmorto, parabéns a cada um de vocês. Aí o líder da prova, o líder da prova, o Fábio, Fábio, o terceiro colocado, o Lico Solito. Aí os dois primeiros pilotos lá, os dois primeiros pilotos, o Fábio, o Lico, o segundo colocado, o Diego, que vai pra cima do Fábio. O Fábio, o Fábio, o Lico, já passou por ali, já deixou a sua bola. Aí depois dessa. Aí já passou o Diego, o Diego Pique, já passou também o Lico Solito, já passou o Evandro Santos, já passou o Sérgio Seix e também o Júlio. É um piloto da categoria V-S4. Aí o piloto líder. O piloto líder, o piloto líder, já estamos a nove minutos e dezesseis. Na próxima, o piloto já vai receber a placa de duas voltas. Aí o líder da prova, o líder da prova, o Fábio Berzel, está na primeira colocação, o Diego Pique na rota. O Diego Pique está ali, o Diego Pique está encostando ali mais uma vez. Encontrando o Fábio Berzel, é os dois primeiros pilotos, na mesma tocada os dois pilotos. O Fábio Berzel, vai encontrando lá agora, o Fábio Berzel e o Diego Pique. E aí o piloto, o Fábio Berzel, já vai ali, já vai fazendo, vai fazendo a só para a Mônica. O piloto do Fábio Berzel, um mil de voltas, o líder da prova. Olha o líder da prova. Aí a bandeira azul, o barão retalha tarde. Aí. O Fábio Berzel, já recebeu a minha placa de duas voltas. Duas voltas, o Fábio segurar o Diego Pique. Duas voltas para o Diego Pique fazer a ultrapa. A categoria importada light e a categoria VX1. Aí os pilotos da categoria VX4 já estão aí em andamento. A categoria VX4 para os pilotos. O líder da prova já recebeu a placa de duas voltas. Duas voltas para o final e vai receber. Aí vamos esperar. E ele vai fazer a ultramassagem em cima do Fábio. Já fez a ultramassagem o piloto Diego Pique. Já fez o Diego Pique e o segundo colocado, o Fábio Berzel. E o piloto, o piloto Diego Pique. Ele recebeu a placa de uma volta. Recebeu a placa de uma volta o piloto Diego Pique. Na primeira colocação, ele fez a ultramassagem na última, nas duas últimas voltas. Na última volta, o Diego Pique fez a ultramassagem em cima do Fábio, Fábio Berzel, que vem ali na segunda colocação. Fábio Berzel. É os pilotos da categoria. É os pilotos da categoria VX4. O líder da prova é o piloto. E receber, vem para receber. Aí, os pilotos. Aí o Fábio Berzel para tudo ali, mas é o Diego Pique. O Diego Pique é o líder da prova. Recebeu. Aí vai receber a moderada. Recebe a moderada o piloto Diego Pique. Fábio Berzel, recebe também a bandeira quadriculada. Da categoria VX4. Já passando ali. A trabalha da bagosta, a brega. Fábio Berzel. Sous-titrage ST' 501 Legenda Adriana Zanotto